Se você tem um blog há mais de 30 dias e não teve nenhum rendimento com ele para tudo que você está fazendo, tem alguma coisa de muito errado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os 3 erros que a maior parte das pessoas que tentam ganhar dinheiro com blogs comete. Meu nome é Bruno Medeiros e eu falo com vocês diretamente da Tailândia, a capital mundial do SEO. E se ganhar dinheiro com blogs se tornou uma tarefa muito comum depois de épocas da pandemia, né? Muita gente começou a trabalhar no home office, surgiram muitas maneiras de ganhar dinheiro na internet. Na verdade não surgiram, mas muitas pessoas começaram a buscar e os blogs entraram em uma grande ascensão pelo fato de ser muito simples, ser muito rápido e ser muito fácil. Você não precisa aparecer, você só basta escrever conteúdos, publicar e ter uma renda passiva. E também a gente teve um grande evento em 2023 que foi o surgimento das inteligências artificiais, o que alavancou ainda mais esse mercado. Eu trabalho com SEO desde 2008, né? SEO, se você não sabe, são técnicas para otimizar blogs para os mecanismos de busca, mas basicamente o Google. E eu nunca vi um boom tão grande, um crescimento tão grande da maneira que está acontecendo nos dias de hoje. Tanto pelo impulsionamento que teve do Covid, da pandemia e também das inteligências artificiais. O problema é que muita gente comete muitos erros e é disso que a gente vai falar hoje. O primeiro erro que a maior parte das pessoas comete é simplesmente ignorar o planejamento de palavras-chave. Mas Bruno, o que é o planejamento de palavras-chave? Todas as vezes que você vai escrever um conteúdo e você publica no seu blog, você tem que antes fazer um planejamento para saber se as pessoas que... Se o conteúdo que você está publicando, existem pessoas buscando. A maior parte das pessoas simplesmente, ah, eu vou escrever sobre esse assunto. E escreve da cabeça delas, de qualquer jeito, um assunto que ela acredita ser legal, mas ninguém está interessado nesse assunto. Existem ferramentas que você consegue ver a quantidade de pessoas que buscam por determinados termos. Eu vou deixar para você aqui uma recomendação, uma ferramenta que se chama Google Keyword Planner. É uma ferramenta do próprio Google, uma ferramenta gratuita. E com ela, você consegue saber o que as pessoas estão procurando. Então, se você trabalha no segmento de perder peso, por exemplo, e você vai lá e digita perder peso, você vai ver não só perder peso, mas você vai ver também todas as palavras que são relacionadas a perder peso, quantas pesquisas mensais têm. Ou seja, esses assuntos são interessantes. Se você publicar assuntos que as pessoas já estão procurando, isso vai fazer com que o seu blog tenha acessos. Se você não fizer isso, simplesmente, você nunca vai ter acessos, porque as pessoas não vão conseguir encontrar. Imagina que o Google é uma grande biblioteca, e dentro dessa biblioteca você tem o poder de colocar livros lá dentro, que são os artigos do seu blog. Só que, imagina se você está escrevendo, você está enchendo essa biblioteca, mas as pessoas simplesmente não estão procurando por nada do que você está escrevendo. Logo, ninguém vai conseguir pegar o seu livro da prateleira, no caso, o seu blog, para poder ler e trazer acessos e, consequentemente, dinheiro. Então, o primeiro erro é não ignorar o planejamento de palavras-chave. Você só pode colocar dentro do seu blog conteúdos que as pessoas estejam procurando. Se as pessoas não estão procurando, se você não fez uma validação, o seu trabalho está sendo 100% em vão. Eu já peguei para analisar diversos, centenas de milhares de blogs e de sites ao longo da minha carreira de 17 anos trabalhando no mercado de search. E, cara, é incrível como as pessoas erram nesse ponto. Simplesmente, eu já peguei blogs com 200, 300 artigos e, simplesmente, os 300 artigos não serviram de nada, porque todos eles eram escritos com coisas que as pessoas não estão procurando. Logo, não faz sentido para o Google apresentar, até porque não tem ninguém procurando, né? Logo, o blog não tem acesso. Então, esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro é a qualidade do conteúdo. Principalmente, nos dias de hoje, com o crescimento da inteligência artificial, as pessoas não sabem, definitivamente, o que é considerado um conteúdo de qualidade. Elas simplesmente acham que a inteligência artificial é suficiente para gerar conteúdo de qualquer assunto, de qualquer maneira. Simplesmente gerou, copiei, colhei e tá bom, meu conteúdo tá bom. Mas não é bem assim. O Google tem uma diretriz muito rigorosa para qualificar o conteúdo, para classificar aquele conteúdo como bom ou ruim. No geral, o conteúdo, ele precisa seguir uma regra que é muito específica, que é o IET, que significa expertise, autoridade e confiança. Então, basicamente, o seu conteúdo, ele precisa demonstrar expertise, ele precisa demonstrar autoridade e ele precisa passar confiança. Como que se faz isso? Citando fontes que são referências no mercado, produzindo conteúdo que realmente ajuda o usuário a atingir o objetivo dele. Por exemplo, se eu quero posicionar lá para poder perder peso, como perder peso? Se eu chegar simplesmente a escrever coisas que eu tirar da minha cabeça de como perder peso, isso não é suficiente para o Google. Eu preciso entender o que o Google quer que o usuário saiba para esse termo. E qual que é a maneira de fazer isso corretamente? Você vai nos seus concorrentes, você vai lá no top 1, no top 2, no top 3, no top 4, para essa palavra, e você vai ver quais são os tópicos que eles estão falando. Você vai pegar todos os tópicos que eles estão falando e você vai escrever todos esses tópicos, mas de maneira melhor. O que é de maneira melhor? Mais longo? Não necessariamente. Mas você vai precisar de escrever esses tópicos mais direto, mais conciso e que resolva com mais eficiência o problema do usuário. Eu estou lá procurando como perder peso. Eu não quero saber a história dos, sei lá, dos suplementos de perder peso. Eu não quero saber a química por trás, a biologia por trás da, sei lá, do leite que faz o cara perder peso, enfim, eu não preciso saber disso. Ele tem que saber exatamente o que o Google quer que ele saiba. E para isso a gente pega esses tópicos diretamente do concorrente. É dessa maneira que a gente faz um conteúdo bom. Bom, aproveitando que a gente está falando de conteúdo, na próxima semana eu vou fazer um desafio que vai te ensinar a fazer 15 mil reais em menos de 30 dias com blogs. Então, para você poder participar desse desafio, tudo o que você precisa fazer é entrar no grupo que está aqui embaixo, tá? É no grupo. Você vai entrar no grupo e na próxima semana serão divulgados os passos do desafio. O grupo não é do desafio. O grupo é um grupo que a gente tem oficial aqui do canal, que é para poder enviar todas as notificações dos novos vídeos e as novidades aqui do canal. E dentro desse grupo que será enviado o link do desafio, tá? O desafio, ele vai te ensinar a fazer 15 mil reais em menos de 30 dias, mesmo que você seja um completo iniciante, ok? Agora voltando para o nosso terceiro item, o terceiro erro que a maior parte das pessoas comete. é simplesmente ignorar a etapa dos backlinks. Os backlinks, gente, ele é a parte mais importante de todo esse processo. Foi isso que fez com que o Google se tornasse o Google. No início dos anos 2000, no final dos anos 90, teve uma grande corrida dos buscadores. Não existia só o Google. Hoje, basicamente, tem só o Google. A gente tem, sei lá, o Bing, mas é muito fraco. Mas antigamente tinha o Yahoo, tinha o KD, tinha o BuscaQ, tinha vários buscadores que eram tão bons quanto o Google. E nessa corrida de saber quem se destacava, o Google criou os backlinks, né? Ele criou uma relevância pelos backlinks. Ele começou a determinar que os conteúdos que... Os sites que aparecessem nas melhores colocações, eles estariam lá por conta dos apontamentos que eles teriam. Então, por exemplo, se eu quero posicionar para poder perder peso, se eu tenho outros sites que estão falando sobre perder peso, que são autoridades, que já têm confiança com o Google falando de mim, isso me dá relevância e faz com que o meu site cresça o posicionamento orgânico. Então, os backlinks, eles são providenciais, eles são como votos de confiança. Ele é a única maneira do Google realmente entender que o seu blog é bom naquele assunto e, por isso, ele merece estar no topo das pesquisas. Então, esses três itens são os itens que não podem ser ignorados de forma alguma na hora da criação de um blog, que é o planejamento de palavras-chave, de você ter certeza que você está escrevendo tudo o que as pessoas estão procurando. Se as pessoas não estão procurando, não faz sentido ter no seu blog, porque ele simplesmente não vai receber tráfego pelo fato de ninguém estar procurando aquilo. Segundo, o conteúdo. O conteúdo precisa ser direto, conciso. Ele precisa de ter os tópicos que os seus concorrentes estão usando, não tópicos que você tira da sua cabeça e, principalmente, tópicos que a IA dá. Porque, hoje em dia, é muito normal das pessoas irem lá no Chate GPT e falar me dê ideias para escrever um artigo sobre perder peso. Aí o Chate GPT cospe qualquer coisa lá, ele pega aquilo dali, ah, tá bom, esse aqui é o meu artigo. Não vai funcionar, porque aquilo dali não são as regras do Google e, simplesmente, da inteligência artificial. Para você ter certeza que seu conteúdo é bom, você precisa ir nos concorrentes e pegar os tópicos que eles estão falando. Com esses tópicos, você vai ter a certeza que aqueles itens são os itens que, realmente, o Google quer mostrar para o usuário. E o terceiro e, não menos importante, a ativição de backlinks. Você precisa, obrigatoriamente, de ter backlinks dentro do seu blog. Se você não tiver, simplesmente, você não vai conseguir conquistar a confiança do Google. O Google não vai te posicionar e você vai continuar sem tráfego. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui com a sua dúvida, que eu tenho o maior prazer para poder responder. Um forte abraço e até a próxima.